A Instituição Normativa 65 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2006, final do ano de 2006, ela tem como objetivo regulamentar o uso de medicamentos veterinários em fábricas de rações. Essa regulamentação, ela busca basicamente a segurança do consumidor. Então, um uso responsável, que se faça de forma correta e que não carree resíduos de antibióticos na ração dos animais, na ração final, na ração que os animais consomem, próximos ao abate. Então, é uma segurança ao consumidor que é colocada nessa legislação, nessa instrução normativa. Além de outras implicações, é claro, mas basicamente para o uso de produto veterinário, ela tem esse objetivo. A instrução normativa, na verdade, ela vem sendo trabalhada pelas agroindústrias, pelas cooperativas, pelas premixeiras, já desde a sua implantação. E também a partir da instrução normativa número 4, de 2007. Não que ela esteja iniciando agora o trabalho de implantação e de regulamentação. Na verdade, os produtores independentes, que compravam ração de premixeiras ou que compravam medicamentos e que a legislação não os englobava, eles passam a estar contemplados nessa legislação e a partir de agora, definitivamente, eles precisam cadastrar suas fábricas de ações do Ministério e partir para algumas possibilidades que essa instrução normativa, que foi completada, que alguns anexos dela foi revogada pela instrução normativa número 14, de julho desse ano agora, contempla os produtores independentes. Então, nesse momento, eles precisam começar a pensar de uma forma mais rápida a colocar a implantação da IN-04, que são as boas práticas de fabricação, e da IN-65. E o prazo que eles têm é de um ano para a adequação das suas fábricas de ração. Toda mudança, seja para o ser humano, seja para uma fábrica de ração ou um modelo de produção, ela causa um desconforto. Por outro lado, a instrução normativa número 65, como eu falei no começo, ela tem como objetivo a segurança do consumidor. Ela vai só trazer ao suíno paulista, ao produtor independente, a qualquer produtor hoje que trabalhava fora dessa legislação, por não estar contemplado, só vai trazer segurança ao produto final. Nós estamos discutindo um assunto que já não é um assunto novo, entretanto, nós fomos surpreendidos, porque até então a gente imaginava que essa instrução normativa, agora para o mês de julho, ela seria colocada em consulta pública, aonde todos os elos da cadeia poderiam se manifestar. Entretanto, nós fomos surpreendidos que essa instrução veio já de uma forma praticamente decisiva para o mercado. Isso vai fazer com que a gente se mobilize o mais rápido possível para trazer sugestões e, principalmente, para motivar aqueles agentes que têm a legislação na mão, tenham a sensibilidade que nós precisamos de tempo para se adequar, já que o que hoje, o grande impactante dessa instrução normativa é a questão de custo. Vai aumentar custo por parte do produtor e, nesse momento, sequer nós temos alguma coisa de lucratividade. Então, nós precisamos de transformar essa instrução normativa num tempo para se adequar e, principalmente, também olhando o pequeno, o médio e o grande produtor, que existem diferenças muito grandes e nós precisamos achar mecanismo que proteja e faça com que o pequeno, o médio e o grande se adequem, mas também nós precisamos de tempo a ele para que ele possa transformar não só o seu desejo, em prática. O que nós temos entendido, o que nós observamos aqui na reunião é que existe a vontade de todos se adequarem. Inclusive, na suinocultura paulista, muitas granjas já estão no processo de adequação através da instrução normativa número 4, que está basicamente ligada às fábricas e, agora, vamos buscar essas adequações para a instrução normativa 65. O que nós não podemos e não vamos admitir é que venha de uma forma do impacto da noite para o dia. Nós precisamos de tempo para que o setor tenha condições de alimentar essas novas mudanças.